Badi Badi Tchau, tchau, tchau. morre bade dói dói bade bade solta que dói toma ele mais ele aqui mais ele vem mais ele ve mais ele ele mais ele isso mais ele sentiu mais ele viu moleque ah E o prato aqui já? Ai, esse moleque chato, hein? Ai, esse moleque chato, hein, esse moleque chato, hein? Mande ele, velhinha, mande ele, velhinha. Tá, velho? Mande que eu tô figurando ele, velhinha. Mande ele, velhinha. Mande ele, velhinha. Mande ele, velhinha. Mande... Oh! Segura ai, pabilinha mordei Espera onde está Leandro? Wordra! Wordra que está segurando ele, a Leandro. Wordra, é familiar Wordra, é familiar Wordra, é familiar Wordra! Wordra!